Manha, você vai levar sério? Você vai conseguir levar sério com essa porra? Claro, né? Roberto Carlos Roberto Carlos Vamos lá, vamos começar Olá, meu nome é Emerson Meu nome é Eliana Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber Queremos E a gente vai fazer mais um Ela Disse Ele Disse Será que você tá preparado pro nosso tema de hoje? É claro que eu não tô preparado Eu nunca tô preparada, aliás É o que eu falo, né? Por que ele tem que se preparar primeiro do que eu? Por que ele tem que saber qual é o tema? E eu não acho absurdo isso Ó a TPM aí chegando Tá vendo? Já chegou? Chegando Não é TPM, é uma questão de justiça Mas o mundo não é justo Mas você tem que ficar sabendo Ele tem que ficar sabendo Ele escolhe o tema, ele faz tudo e eu nada Alguém tem que se preparar Por que tem que ser você? Pra mostrar que você é uma pessoa preparada, inteligente Mas enfim, é isso que é E ponto final Porque eu quero E abafa Agora ele é cabeludo A gente tem que aceitar, né? Ó o cabelão dele Nossa, mas isso aqui é horrível, viu? Mas pra que não ficar de frente de vez em quando? E já que era pra ficar ridículo Vamos ficar ridículo Olha só a marca Eu sempre adorei cabeludo Olha a marca de... Eu sempre adorei É, mas não vou usar cabelo cumprido de novo não Chega Quando eu conheci ele ele era cabeludo Era cabeludo, não assim, né? Não, era assim aqui É assim, né? Cheinho Mas enfim, vamos pro assunto de hoje E eu meio branqueno, meio queimado Ridículo Vamos? Vamos! Eu dei uma pequena mudada Então o de hoje é Mulher é de Júpiter E homem é de Saturno Aff E como assim? Significa que nós nascemos em Saturno E vocês nascem em Júpiter? Não Significa, pelo que eu entendi Que na realidade tem coisas Que são típicas da mulher E coisas que são típicas do homem Como por exemplo, tudo Como por exemplo A mulher é muito mais organizada que o homem Mas aí eu tenho que discordar Não Eu sou uma pessoa muito mais organizada Não, mas aí você vai falar Mas essa mulher Não, não tem nada a ver Existem exceções para as coisas Eu sei, você está falando a maioria A maioria O que eu vejo é assim Então vamos colocar assim na prática mesmo Mulher é bem mais sentimental do que o homem Por exemplo, as mulheres elas choram mais do que os homens Não que o homem não chora O homem chora Salvo raras exceções Existem homens que na realidade vão lá e choram por qualquer coisa Mas a mulher ela é emotiva Ela tem uma coisa meio sentimental que é muito prática Que é muito chata Não Que é aquela coisa assim Ai hoje eu não estou bem Mas é uma coisa normal Eu acordei desse jeito e não fiz bem Ai uma chatura Isso é normal da maioria das mulheres É, a mulher tem isso Eu acho que vai além do sentimental Vai para a chatice mesmo A mulher tem uma coisa que é assim Eu adoro vocês Eu adoro cada uma das mulheres que me seguem Eu sempre deixei isso claro Mas a mulher tem um lado sentimental que vai além da conta Imagina Claro que é Existem várias formas de ser sentimental Por exemplo, tem mulher que é emotiva demais Tem mulher que fica no meio de ano Mas a mulher é típico da mulher Quando ela quer chorar, ela chora Olha, eu produzi durante anos programas femininos Então eu entendo bastante do universo feminino Quer dizer, eu não entendo Mas eu entendo Ou seja, eu tento compreender Para fazer um programa para a mulher Pelo menos na época que eu fazia E uma das coisas que a gente ouviu o tempo todo é o seguinte Uma mulher jamais se veste para um homem Uma mulher se veste para outra mulher É aquela coisa assim Nossa, o que ela vai pensar a meu respeito Eu não posso estar menos do que ela Eu tenho que estar melhor que ela nesse sentido Uma mulher não consegue ser amiga de uma mulher Como um homem consegue ser amigo de um homem Nossa Uma mulher que está sempre despeitada Sempre brigando com outra mulher E isso acontece sim Mulher tem uma coisa que só a mulher tem Que é essa chatice Não, eu vou ter que discordar de uma série de coisas Eu vou ter que discordar Eu vou ter que discordar Porque eu sou mulher e não é por aí Primeiro lugar, assim Eu me visto para mim Eu não me visto nem para ele Nem para amiga, nem para ninguém Eu me visto para mim Do jeito que eu achar que está legal Do jeito que eu achar que estou confortável Eu acho que a gente se porta para a sociedade Você quando vai em uma festa Você jamais presta atenção nas outras mulheres Não presta atenção em tudo Eu sou muito observadora Então Por exemplo, eu provavelmente Você já me viu vestindo essa camiseta aqui Já me viu assim Estou detonada desse jeito Porque a gente não tem esse lado chato que a mulher tem A gente tem uma praticidade que a mulher não tem Ela é vaidosa Mas o homem pode ser vaidoso Mas não precisa ser chato Eu não acho que é chatura Isso é uma chatura Isso é uma chatice, gente Esse negócio que ninguém entende O que uma mulher pensa Não é Não é chatice Não é nada disso Bom, então eu vou dar outro exemplo Para piorar um pouquinho mais Hoje ele está afim O que é um não e um sim Para um homem e para uma mulher? Para um homem, não É não E ponto final Você quer isso? Não, não quero O que é um sim? Sim Eu quero Talvez Talvez sim Talvez não Para uma mulher, não Não pode ser sim Como pode ser não Como pode ser o talvez também Mas a mulher é aquela coisa que o homem tem que adivinhar Ela não é prática Sim é sim, não é não Então assim Você está chateado comigo? Não, não estou E a resposta é sim Nós vamos fazer isso hoje? Talvez Talvez sim ou talvez não? Ele está falando como bacia, eu só Todas as mulheres são assim Todas as mulheres são assim Sim, nós vamos fazer E o sim é não Eu estou indo, mas eu estou indignada Eu não quero fazer isso Mas sim, nós vamos Então mulher é um bicho complicado de entender Você como homem Você tenta entender o comportamento de outra mulher E a melhor forma é trocar informações com seus amigos Que são casados, que tem um relacionamento Posso fazer uma bem? No primeiro lugar que eu acho que o homem Ele não deveria nem expor quando ele vai para a cama com uma mulher Mas isso é ridículo O homem que faz isso não é homem Mas um cara que faz isso não é homem As coisas são óbvias Por exemplo, casal que namora Casal que está noivo Casal que é casado É óbvio que eles vão para a cama Que eles transam Que eles fazem o que quiser Você não precisa falar isso não é da conta de ninguém Agora, por exemplo Aqueles que são amigos Amizade colorida Para que o cara vai sair do olho e falar Aquela ali eu já fui Aquela eu já fui Até porque o homem fica com a fama de machão Gostosão, pegador E a mulher? De galinha É, e ele está errado E vamos falar uma coisa Para o cara ser um machão Gostosão, pegador Ele vai precisar de uma galinha Então, se você parar para pensar Por que para a mulher é tão errado E para o homem é tão certo Mas enfim, a gente está saindo um pouco do assunto Eu vou falar o que um amigo meu uma vez me falou Ele tem uma mulher Que tem um problema sério Você até sabe quem é essa mulher Mas a gente nunca comentou sobre isso Um dia ela acordou De TPM Dizendo que estava se sentindo um pouco gorda E ele falou Não, amor Você não está gorda E ela disse Você está mentindo para mim Como todas Como todas as mulheres Você tem algumas coisas Não, meu amor Você não está gorda Não, você está mentindo para mim Está vendo? Você não fala a verdade Aí resumindo Está bom Você está um pouquinho gordinha hoje Ah, é porque você não me ama Está vendo? Você já está me chamando de gorda Não, eu não estou te chamando de gorda Hoje por causa de todas essas coisas De TPM De ciclo E um monte de coisa Você pode estar um pouquinho mais inchadinha Está vendo que você pensa de mim Eu sou uma baleia Eu não disse isso Não sou eu não Mas a gente nunca comentou sobre isso Mas você Ela tem uma fama, né? Eu sei porque ela veio falar para mim Eu tenho certeza que meu marido tem uma amante Imagina Porque eu olhei isso Não, mas você Você nem gosta mesmo de mim Você acha que eu sou uma baleia Você fala isso para as pessoas Não, então eu não vou falar mais nada Eu vou ficar quieto Está vendo como você me ignora É difícil Um homem Claro que essa mulher Ela é extremista O caso dela é um pouco demais Mas isso faz parte do universo feminino É A mulher na realidade Ela tem uma necessidade De cuidar um pouco da aparência Claro que tem mulher que é desleixada Para caramba Mas por exemplo Quando você tem alguém É normal Claro Você cuidar da sua aparência O homem nem tanto A mulher ela tem essa necessidade Até que para o homem É muito mais fácil Ficar bonitão E ficar bem cuidado O homem Cortando o cabelo Olha isso, né? Cortando o cabelo Tando bem arrumado Assim já está legal A mulher tem muito mais Não tem tanta coisa A mulher quer tirar a sobrancelha A mulher quer fazer buço A mulher quer depilar Depilar tudo Não é fácil ser a mulher, né? Não é fácil A mulher quer passar creminho nos pés De uma coisa Creminho no corpo de outra Porque não é para o homem É para ela Mas ela tem que fazer Até para ela Não poder se sentir bem Mas porque ela tem que estar Mais bonita Porque a amiga vai estar olhando E vai estar comentando Não, ela tem que estar mais bonita Porque ela tem o amor Da vida dela que está ali Então ela tem que estar bonita também Não minta Olha aí, ó Está vendo? É outra característica da mulher É a mentira Não minta Eu não estou mentindo Você sabe que a verdade É isso que eu estou falando Mulher é um ser difícil Então a partir de agora Todos os homens viram gays Se você gostasse de mulher Não sei Mas você recebe umas cantas? Bravas Na minha frente Até que umas coisas assim Irrecebe mesmo Bom, tem uma amiga nossa Uma linda Uma linda É uma linda Eu não vou falar o nome Mas ela é linda O que ela adora Gata Gata Olha o papo Gata te fazia toda Olha o que eu tenho que ouvir Não, ele fala Mas ela fazia a mesma coisa com ele Fazia Emerson Você está fazendo a cena No Emerson Eu quero ver Detalhe Já fiquei no teatro Emerson No ensaio ela falava Ai, deixa eu subir Que eu quero ver o Emerson É, isso era uma coisa Que eu exigia Durante o ensaio Ninguém podia ficar comigo Ninguém, né? Não conseguia Nem eu E a cena era junto, né? Você lembra? Eu tinha que demorou um tempo Para acostumar Mas assim, até você ficar legal Tranquilo Nem eu podia subir É verdade mesmo Até ele conseguir se sentir a vontade Para fazer a cena Só ficou ele e o diretor Mas se fosse uma mulher Vamos ficar numa mesmo Não é bem assim Para mim não é Eu, assim Muito complicado Para fazer uma cena numa Muito complicado mesmo Assim, não por não aceitação Do meu corpo Nada a ver isso daí Muito complicado Você tem um corpo lindo Ontem a gente estava assistindo O Crime do Padre Amaro Só que ele Tem cenas assim Muito fortes Muito fortes Não é fácil fazer aquilo lá Não é fácil fazer Eu até comentei com ele Eu falei Ai, eu acho que se eu tivesse Que fazer uma cena dessas Eu ia ter dificuldade de fazer Aí ele me disse assim Ah, mas vem por um cachê legal Então Eu não sei Aí é uma outra diferença Que eu vou colocar homem e mulher Eu acho que o homem Faz essas cenas com mais facilidade Claro, porque ele é machão Ele é o pegador A mulher tem muitas dificuldades Até para fazer a cena do sexo Eu acho que para o homem É tão fácil de simular Para a mulher Para ela estar ali Tão exposta Eu acho mais difícil Como assim simular? Porque numa cena Provavelmente Eu imagino que o homem Não possa ter eleição Ou coisa parecida Imagina Se você está lá naquele Se você está naquele Rale-rola Não vai ter como não simular É complicado Eu não posso falar Sobre esse assunto Porque eu nunca fiz Você acha então Que um homem Um homem aceitaria De uma forma muito mais fácil Do que uma mulher Fazer uma cena como essa Eu acho que ele mostra A nudez Muito mais fácil Eu acho que a mulher Ela está apegada a princípios Que de repente Faz com que ela Queira esconder um pouco mais Ela também vai falar Mas tem tanta mulher no Brasil Com bunda Com peito Com não sei o que Existem mulheres e mulheres Certo? Eu não estou falando Daquela que gosta Da opos posição Eu estou falando daquela artista Mesmo Que faz um trabalho sério E eu acho a nudez Muito legal Quando é feito De maneiras sérias Eu acho muito legal Tá aí O teu corpo É teu instrumento de trabalho Por que não fazer? Concordo Mas eu não nego Ou não liga E o homem da praticidade A mulher em determinados momentos Ela é extremamente prática Como isso Vamos fazer Vamos acontecer E talalala Então Aí que tá Essas nuances No perfil feminino Deixa qualquer homem maluco Porque você nunca sabe Com quem você tá jogando Naquele momento Ou seja A posição de centroavante Às vezes é de ataque E às vezes é de goleiro Mulher Deixa qualquer homem maluco Mas o importante É saber que Somos diferentes Sim Não tem jeito E a beleza disso E viva a diferença Desculpa discordar Exatamente Viva a diferença Em todos os sentidos Viva a igualdade também Viva absolutamente tudo Mas a beleza Da vida É saber Aceitar o outro Como ele é E trabalhar com essa situação E detalhe Isso eu vou falar também Para os casais Que gostam de mesmo sexo Entendeu? Homem, homem Mulher, mulher Ah, mas vocês então Estão falando Que a diferença Existe entre homem e mulher Então nós estamos Literalmente falando A diferença existe Entre o homem e mulher Porque o casal Que vive em homem Com homem Ou uma mulher Com uma mulher Eles tem as suas coisas De casais Que às vezes Brigam Como qualquer outro Casal Seja namorado Vive separado Cada um Num lugar diferente Não importa O que a gente Está querendo dizer É assim Quando você vive Um homem com um homem Normalmente eles são Do mesmo jeito Sim Porque eles tem jeito De ser Parecidos Eles entendem o corpo O homem entende O que acontece Com o seu próprio corpo Porque é igual E a mulher E a mulher também Que vive com uma outra mulher Quem de repente Buscar essa semelhança Ok Vai viver super bem Quem buscar Esse outro lado Se atrair por esse outro lado Vai ter que lidar Com essas diferenças As diferenças existem mais Do casal hétero Eu acho Sabe Até por conta Dessa coisa social Nossa Eu acho que é um controle Muito mais social Eu concordo É um controle social O importante é Seja hétero Seja gay Seja pan Seja o que for Seja feliz Isso é o que importa E dane-se Que os outros Falem a seu respeito Gente Se você se colocar No lugar do outro Você pode não fazer Como ele Mas você vai entender Falou bonito hein Então é isso A gente encerra por aqui Pelo menos com alguma coisa em comum Que somos diferentes Muito diferentes Somos diferentes Mas tudo bem Então é isso A gente para por aqui Nós esperamos que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Então namastê Tchau 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 Tchau